É que tem dia que ele é banhoso, ele não pega, passa na cara e não pega. Serena Fiche, Serena Fiche é base. Ela pegou de boa em Microgic, certeza. Opa! Agora é de boa, mudou a conversa. Está filmando? Tá. Ai! Caraca! Não? Não, não. Minha menina está aqui, olha. Não é que o negar vai demorar, meu me segura. Olha, tem mais aqui, hein? Nossa! Tem que descer. Não desceu muito não, Serena Fiche. Olha, olha, olha! Que senhora! Olha! É olho de boi? É olho de boi. Nossa! Segura mais de meu ou não? Não, pode tirar, já tem isso, o negar vai demorar. Tem doido, meu pai também tá engatado Ui, que bonito, cara Nossa, tem muito lá Caraca, tem muito peixe, cara Esse aqui é o de boi? Olha o quanto lá Veio atrás? Veio, olha lá, tá tudo embaixo Hoje que eu vou passar o puçar, hein Será que dá pra pegar no rabo? Deixa eu pegar no rabo dele Nossa, ele é pitangola Esse aqui é pitangola Que legal, cara Eu quero, porque o anzol é muito pequeno Cresceu, olha isso, meu irmão Aê, Bruno, valeu Caralho, no micro No micro, velho Já não tô o gig, mano Que bonito, cara Vou poder pegar no dedo Tem o quê? Ah, não Vou poder pegar no dedo aqui, que dá Pode pescar aí, que aqui tá de boa Espera aí Nossa, tá cheio de boi, cara Boi é quantos, cara? Meu Deus do céu Tem muito, velho Pronto, já pode vir Acho que tá pego já Tá pego já? Já tá pego? Nossa, olha Beleza Show Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu